Olá, eu sou Vanessa da Mata e eu interpreto Clara Nunes nesse projeto lindo chamado Clara Nunes, a Tal Guerreira. Bom, o processo, pra mim, tem sido extremamente inusitado porque eu nunca participei de um musical, tampouco participei sendo atriz de alguma coisa. Então a palavra nesse lugar falado, com todas as intenções que ela traz, o que geralmente pra mim é muito usada na canção, a canção tem todas as melodias que a gente usa cantando, que não usa falando, vai muito além da zona de conforto da gente falar. Então eu tô aprendendo bastante porque eu geralmente falo pra dentro e o teatro tem que ser falado pra última pessoa ouvir. E eu tô acostumada a cantar pra última pessoa ouvir, mas não falar pra última pessoa ouvir. Então eu tô saindo do meu conforto em várias coisas. Bom, em primeiro lugar, é um tesouro. É quase um milagre estar dentro desse repertório. De uma época do Brasil que a mulher mais popular era Clara Nunes, vendia mais discos era Clara Nunes, com todos os desenhos que os compositores faziam pra apenas a cantora cantar. Não era feito como hoje, em pouquíssimas melodias, pra que o público cante. Era como um desafio mesmo pra cantora fazer. Então era... O sol há de brilhar mais uma vez. Eu fazendo no meu agudo. Ela era... O sol há de brilhar mais uma vez. A luz... Com esse vibrato da época. O repertório é sinistro de bom. De uma riqueza em todos os aspectos da melodia, como eu tava falando agora. Como a fartura de letra. Como os objetos que se usam nas letras, como que se traz, a brasilidade que se traz. O aspecto mais popular da música de rua, colocada num lugar de extrema riqueza. Os ritmos todos trazidos, porque ela não era uma cantora só de samba, só de jazz, só de não sei o que. Ela cantava tudo mesmo. E de uma extensão vocal gigante, enorme, lá em cima, lá embaixo, que pouquíssimas cantoras conseguiriam. E a preocupação dela de trazer essa brasilidade, de escolher compositores que respeitassem isso e que tivessem esse contato com esse Brasil profundo, né? A própria vida dela é uma riqueza enorme, de maturidade, de sobrevivência, de drama muito forte. Ela, tem muita gente que não sabe, mas ela foi órfã de pai e mãe muito cedo. Depois, o irmão, que era o arrimo de família, defendeu a honra dela, matando o namorado que espalhou na cidade inteira, que tinha feito coisas além com ela. Naquela época, era assim que se fazia. E ela teve que sair de lá, como toda cidade pequena do interior. As grandes já massacravam a mulher, imagina naquela época, uma cidade pequena. Então, ela foi para Belo Horizonte, lá ela começou a cantar, trabalhava ainda como tecelano, uma fábrica, mas começou a fazer muito sucesso e foi para o Rio de Janeiro e lá conheceu o pessoal do samba e começou, vendo uma lacuna no samba, ela entrou nisso e foi defender esse ritmo tão gostoso, tão sonhado, mas que muitas vezes não tinha o trabalhador que fazia isso à noite para fazer disso uma carreira. Porque as pessoas mais pobres, pretas, que estavam dentro do samba como cultura, como lazer do final de semana, não podiam seguir, porque tinham que sobreviver, tinham que trabalhar na outra coisa. Então, as pessoas mais claras iam defender o samba, né? E a Clara viu essa lacuna e foi cantar na TV e foi levar essa música preta para a TV. E trouxe essa história do sagrado, que eu acho que é uma das coisas mais lindas da carreira dela, que é esse negócio de gostar dessa mistura religiosa do Brasil, estar nela em um momento que as pessoas, apesar de terem medo, terem sido deseducadas como clientes para não estarem do outro lado, na outra empresa, elas respeitavam o outro. Não é como hoje, que é como se fosse um soldado doutrinado para acabar com a outra religião, né? Ela era feita com mais respeito. A Clara foi uma das primeiras a trazer essa mistura muito bem colocada, né? De uma maneira muito bondosa, amorosa e de defesa também. São várias coisas inusitadas, maravilhosas sobre o projeto. As músicas são incríveis. Me aprofundar na época da Clara, nesse momento de ouro do Brasil, para mim é incrível. E me aprofundar na vida dela como pessoa, como ser humano também é muito, muito legal. Tem vários momentos que me fazem trazer essa mulher, nascida na década de 60, e cantando músicas dessa época de um certo romance, de um romance puro, completamente entregue ao homem, totalmente diferente do que nós somos hoje. e que me fez aprender muito, está fazendo eu aprender muito, me entregar a isso, me entregar, me deixar ser essa mulher nesse lugar, me fazendo entender também os meus antepassados, as minhas meninas da minha vida, da minha linha ancestral. Está sendo um prazer, uma honra. Não percam, vou estar especialíssimo, extremamente no ponto da música de ouro desse Brasil, onde Clara Nunes era a mais popular dessa época. Beijo, até já. Venham! Tchau, tchau! 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 Obrigado.